Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vida em comunidade. Esse tema, para alguns, irá soar como algo normal do seu cotidiano. Para outros, talvez, pode soar como algo longe da sua realidade. Comunidade? Eu? Viver em comunidade? Não, não. Não é pra mim. Mas, saiba de uma coisa. Você, hoje, pelo menos, já é inserido em duas comunidades. Você sabia disso? Não? Sim? E aí? Você pode comentar aí nos nossos comentários. Você está inserido, sim, em pelo menos duas comunidades. Eu me chamo Raimundo Alves e esse é o canal Wiki de hoje. Vamos aprender juntos? Mas, Raimundo Alves, como que eu posso estar inserido em duas comunidades? Bom, nesse estudo, nós poderemos dividir essa comunidade em pelo menos três. A comunidade família, a comunidade sociedade e a comunidade cristã. Acredito eu, acredito eu, que você não desceu em uma nave espacial e chegou aqui na Terra. Então, você já tem a primeira comunidade aí. Sua família. Mesmo que você talvez não esteja mais convivendo com os familiares, ou esteja distante dos seus parentes, você teve ou tem uma família. Sua primeira comunidade. Outra comunidade que você já está inserido é a sociedade. Ninguém vive ou consegue viver fora da sociedade. Mesmo aqueles que são marginalizados, aqueles que estão excluídos às margens da nossa sociedade. Infelizmente, eles também estão inseridos na nossa comunidade. Infelizmente, muitas vezes, nos ibopes, né? Sim, ibopes dos interesses pessoais de alguns. Ou mesmo nas estatísticas da sociedade, nos IBGEs da vida. Dessa forma, todos nós estamos inseridos, de alguma maneira, na comunidade sociedade. Mas também temos aqui a comunidade cristã, né? Essa que também, instituída por Deus, lhe convida constantemente um convite especial vindo de Deus a você se inserir, caso você ainda não participe de uma comunidade cristã. Porém, neste estudo, nós iremos falar de duas comunidades que foram instituídas pelo próprio Deus. Isso mesmo. Deus instituiu duas comunidades. A comunidade família e a comunidade cristã. E é nessas duas comunidades que hoje nós vamos refletir um pouco mais. Raimundo Alves, então, quer dizer que a comunidade é algo divino? Sim, a comunidade é algo divino. Raimundo Alves, a comunidade foi realmente instituída por Deus? Sim. Sim, meu irmão. Foi constituído por Deus. Por que Deus iria constituir a comunidade? E ele constitui a comunidade de duas formas, né? A primeira forma, que é a família. E a segunda forma, de comunidade divina, que é a igreja. Então, Deus, que é comunidade, quer que nós sejamos também, que nós sejamos e tenhamos uma vida em comunidade. Por que Deus quer que nós tenhamos e sejamos uma vida em comunidade? Você já parou para pensar nisso? É simples. Deus quer que nós vivamos em comunidade, porque Deus é uma comunidade. Deus é uma comunidade em três pessoas. Um pai, filho e Espírito Santo. Três pessoas em uma só. Uma comunidade perfeita. Deus sendo uma comunidade perfeita. Três pessoas numa só, também quer que nós tenhamos esta experiência de comunidade. Tanto é que quando ele vai fazendo a criação lá em Gênesis, no momento em que ele vai criar o homem, ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Veja bem, se você pegar a sua palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus vai fazer o homem, ele vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque a imagem e semelhança de Deus é uma trindade santa. E sendo Deus uma vida em comunidade, ele quer que nós também tenhamos essa experiência. Mas Raimundo Alves, em que momento Deus institui essas duas comunidades? Família e igreja. Bom, a igreja existiu desde sempre. Desde a eternidade. A igreja é o próprio Deus comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Daí nós chamamos de igreja celeste. A igreja de Deus, o reino dos céus, é a igreja divina, a igreja celeste, a igreja gloriosa. Aqui na terra, quando ela é manifestada a todas as pessoas, lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo vem, penta em corte, ali não é, de maneira nenhuma, a fundação da igreja. Ali é a revelação pública da igreja de Deus. A igreja sempre existiu por toda a eternidade. E a igreja, naquele momento do ato dos apóstolos, em penta em corte, ela vai ser manifestada publicamente. Depois que Jesus se entrega à cruz, e diz assim, lá de braços abertos, Pai, está consumado. Em tuas mãos, entrega o meu Espírito. Mas vamos ver agora, partindo do princípio, lá em Gênesis, Deus vai instituir a primeira comunidade, que todos nós somos inseridos, a família. Então, para que você possa me acompanhar aí com a sua palavra de Deus, eu estou aqui com a minha palavra de Deus, né? Você vai pegar Gênesis capítulo 2, versículo de 4 a 7, e depois pula de versículo 18 a 24. Amém? Então, vamos lá. Tal é a história da criação do céu e da terra. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não existia ainda sobre a terra nenhum abusto dos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse. Mas subia da terra um vapor, e Deus, o Senhor, formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhes nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha aí, né? Aí, agora nós vamos lá para o versículo 18 até o 24. Então, aí, Deus, Ele pega, sabemos que isso são palavras simbólicas, né? Não podemos levar totalmente ao pé da letra, né? Há uma poética em todo esse contexto, né? Então, nós vamos lá no versículo 18, onde o Senhor Deus disse, Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, levou-as ao homem para ver com ele como haviam de se chamar. E todo o nome que o homem pôs nos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. Olha aí, né? O homem pôs o nome em todos os animais, em todas as aves do céu, e em todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Então, o Senhor Deus mandou ao homem um sono profundo. E o homem começou a dormir. Acho que talvez seja por isso que às vezes a gente bate aquela preguiça, né? E aí, o homem começou a dormir um sono profundo, enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com a carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-o para junto do homem. E o homem disse, Eis agora o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir a sua mulher. E já não serão mais do que uma só carne. Olha aí, meus irmãos, esse versículo 24 muito forte. Por isso, o homem deixará a sua casa, a casa do pai, da mãe, e se unirá a sua mulher e os dois serão o quê? Uma só carne. E assim formarão a sua prole, a sua família. Veja só, então, Deus forma aí a família. Deus institui a família, o homem, a mulher e sua prole, seus filhos. ali nasce a primeira forma de comunidade para nós humanos, a comunidade família. E lá na família, instituída por Deus, precisa haver amor, precisa haver partilha, precisa haver oração, precisa haver perseverança. Por que amor? porque nem tudo é flores. Às vezes vai ter os momentos de desavença, às vezes um pensamento não vai bater com o do outro, né? E aí, nesse caso, precisa sempre haver o diálogo, a compreensão da parte de um, da parte do outro, né? E sempre procurar se entender para que a família nunca se quebre. A partilha, né? É aquele momento em que juntos vão partilhar todos os momentos bons, todos os momentos tristes, todos os momentos de vitória, mas também, às vezes, de derrota. A família tem que estar sempre unida, partilhando. Não só os momentos bons, mas também os momentos apertados, né? Então, essa partilha que a família precisa vivenciar não é só a partilha da comida, não. Porque já dizia os nossos antigos pais, né? Onde come um, come dois, come três, come todos, né? Aquele velho também ditado que diz que coração de mãe sempre cabe mais um. Pois é. Então, essa partilha é justamente essa cumplicidade, né? É partilhar todos os momentos juntos, numa só corrente. Aí também nós temos a oração. Por que oração? Porque família que reza unida permanece unida. Então, a família precisa também ter esse momento de oração. Até porque a família é a primeira forma de igreja. E essa igreja instituída por Deus que é a família, nós denominamos de igreja doméstica. então, a primeira igreja que você frequentou na sua vida foi a sua própria família em casa. Por isso, é essa responsabilidade dos pais de sempre procurar encaminhar os filhos no caminho do Senhor. Ensinar desde pequeno a rezar, a orar, a buscar Deus nos seus momentos, a ter um diálogo com Deus, a conversar com Deus. Tudo isso é importante e é parte da responsabilidade dos pais fazer com que seus filhos desde pequenininho na sua infância até sua fase adulta conheçam a Deus e tenham uma vida de oração. E também a perseverança. Por quê? Porque nem tudo são flores, como nós falamos. Há os momentos de crise, há os momentos de desavença, há os momentos em que a economia ficará apertado, há os momentos em que nós vamos vencer, mas também que nós vamos perder. E para isso tudo, para que nós possamos ter essa força de continuar de sempre em frente, perseverança. Não desista da sua família. Já é difícil parar um pai, uma mãe que estão juntos levar a sua família nesse mundo que está tão cruel. Imagina meu irmão, minha irmã, um pai que cria seus filhos sozinho, uma mãe que cria seus filhos sozinho, uma família separada. Isso não é bom para ninguém. Quem quer ver sua família destruída, separada? Só existe um que quer ver a sua família destruída e separada. Sabe quem é? É o inimigo de Deus. Por quê? Porque ele tem inveja de tudo que é de Deus. É por isso que o inimigo de Deus ele sempre faz de tudo para destruir a sua família. Porque a sua família é um projeto de Deus. A segunda comunidade que Deus vai instituir para que nós possamos vivenciar é a igreja. Mas como eu já havia falado no começo, a igreja sempre existiu desde toda a eternidade. Mas Raimundo Alves, o que vai acontecer então em Pentecoste? Lá em Pentecoste, Ato dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, seguinte, você vai acompanhar depois aí na sua Bíblia, só que esse texto fica para você meditar sozinho aí, partilhar, ler, inspirar, sentir toda essa leitura e meditar. Lá em Ato dos Apóstolos, em Atos 2, quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e eles começam a falar em outras línguas, começam a sair sem medo de morrer, sem medo de ser martirizado, porque agora eles estão com todo aquele vigor da ação do Espírito Santo em suas vidas, a ação do Espírito Santo que transforma a vida. Então, cuidado, se alguém disser que foi batizado no Espírito Santo, que tem uma vida no Espírito Santo, mas não tem a vida transformada, essa pessoa precisa repensar se realmente ela caminha com o Espírito Santo de Deus. Então, a pessoa que caminha com o Espírito Santo de Deus, ela é destemida, ela prega o Evangelho, ela fala do amor de Deus, ela não tem vergonha do Senhor Jesus, ela não fala mais das outras pessoas, ela não volta a sua vida velha. Então, o que vai acontecer? Uma pessoa que realmente caminha com as graças de Deus, com o Espírito Santo, ela vai falar mais de Deus, ela vai falar menos dela mesma, e ela vai falar nada, nada do outro. Por quê? Porque para ela, Deus está acima de tudo. Então, no ato dos apóstolos, Deus vai manifestar para a humanidade, a igreja, se tornando pública ao nosso conhecimento. mas como o nosso tema de hoje é sobre a comunidade, a vida em comunidade, vamos pegar então o ato dos apóstolos, capítulo 3, não, capítulo 2. Ainda no capítulo 2, versículos de 42 a 47, primeira comunidade. Como viviam os primeiros cristãos em comunidade? Vamos lá, você pega a sua Bíblia, já estou aqui com a minha, e lá vai dizer assim, perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Olha, doutrina dos apóstolos, reuniões em comum, fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor do Senhor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Olha aí, todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam entre todos. Hoje, muitas igrejas estão fazendo o contrário, em vez de vender para viver em comum, ajudar o próximo, preferem enriquecer. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. Aqui o último versículo ainda, e o Senhor cada dia lhe juntava outros que estavam a caminho da salvação. é muito importante nós pegarmos este último versículo porque a palavra de Deus vai nos dizer que todos os dias Deus juntava outras e outras pessoas à comunidade cristã que estavam a caminho de quê? De riqueza? Não. Que estavam a caminho de quê? prosperidade? Não. Que estavam a caminho só de seus interesses particular, cura, milagre, prodígio? Não. Estavam simplesmente a caminho da salvação. E é isso que Deus quer de nós. Quando Deus nos chama a viver uma vida em comunidade, Ele nos quer na comunidade inserida para estar acima de tudo a caminho da salvação. E estar a caminho da salvação, meus irmãos, requer de todos nós muito sacrifício. O próprio Jesus falou que aquele que quiser entrar no seu reino precisa seguir o caminho estreito, não o caminho largo. O caminho estreito vai ter muito desafio? Vai, vai ter muito desafio. Vai ter muito tropeço às vezes? Vai. Vai ter o próprio irmão querendo te tropeçar? Infelizmente vai. Mas precisa ter o quê? A mesma coisa que na família. Amor, partilha, oração e perseverança. Precisa ter amor na comunidade porque afinal todos são irmãos e são filhos de Deus. Se você é irmão e é filho de Deus e está na comunidade, por que não amar o próximo? Então se você está lá e não ama alguém, é melhor rever os seus conceitos. Fazer como o Senhor falou, deixa a sua oferta de lado, vai lá se reconciliar com o teu irmão, pedir perdão, conversar, dialogar, buscar um acordo de paz, aí sim, com o coração contrito, com o coração perdoado, aí o que você vai fazer? Aí sim, você vai lá e oferece a sua oferta no altar. Por quê? Porque foi o próprio Jesus que nos ensinou e você talvez reze todos os dias dizendo perdoai as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. E aí, você está perdoando quem tem te ofendido ou a pessoa te ofende e você vai lá e ofende mais ainda também? Se isso está acontecendo, é preciso rever os seus conceitos de cristão. Mas aí também ele fala de partilha. Mas antes de falarmos de partilha, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de pedir a você encarecidamente que nos ajude compartilhando este vídeo para que outras pessoas também possam adquirir conhecimento cristão. Afinal, muitas pessoas se perdem por falta de conhecimento. Então, já dizia o profeta Osés, muitos se perdem por falta de conhecimento. Não é por falta de evangelização, não. Até porque o Brasil é um dos países mais evangelizados que existe. Então, muitas pessoas estão evangelizadas, mas no momento em que tudo aperta, até a fé desmorona. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Então, ajude a levar conhecimento cristão a outras pessoas, para que de cristão não acabe se tornando ateu ou à toa. Então, peço que você encarecidamente deixe seu like aqui abaixo para ajudar o canal a crescer. Também, se você está vindo pela primeira vez a este canal, se inscreva. Se inscreva aqui abaixo, é gratuito, você não paga nada. faça parte desta nossa família e que de hoje neste canal você sempre terá conhecimento, informação, lazer, os passeios que o Raimundo Alves faz e traz aqui para você como forma de uma dica turística, onde você pode conhecer novos lugares, novas pessoas e quem sabe um dia visitar, viajar para visitar esses lugares. Então, aqui você também terá entretenimento, conhecimento, partilha da palavra, oração, tudo de bom. Tudo aquilo que possa de uma forma ou outra ajudar a edificar a sua vida, a sua casa, a sua família. Por isso, meus irmãos, deixe o seu like aqui embaixo, deixe o seu joinha aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, ajude a evangelizar, ajude a levar conhecimento cristão a outras pessoas através dos nossos vídeos. Participe também dos comentários aqui embaixo, diga o que você gostou, o que mais tocou em você nessa nossa partilha, o que mais lhe deixou com o pé atrás, o que mais você concorda ou você discorda, não concordo com isso, por causa disso, 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 aqui, todos são bem-vindos e você pode ter certeza que a sua opinião também será respeitada, que é uma democracia. Se você concorda, beleza, deixa lá o seu comentário do que você concordou, do que você achou, do que você gostou. Se você não concorda, deixa lá o seu comentário dizendo por que você não concorda, nós também queremos saber qual a sua opinião contrária, qual a sua visão a respeito dos nossos temas abordados, então, tudo isso é muito bom para fazer com que eu também cresça em conhecimento e você também cresça em conhecimento e aqueles que irão também ler os comentários também possa crescer em conhecimento. Então, já fica certo, deixa seu comentário para ajudar a ter esse diálogo, essa companhia, esse conhecimento mútuo entre nós, eu e você, deixe seu joinha aqui embaixo para ajudar o canal a subir nas pesquisas, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que ainda não conhecem e que podem adquirir conhecimento através dos nossos vídeos e se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Ok, meus irmãos? Então, voltando ao nosso tema, a partilha é fundamental, né? Então, qual é a igreja que não vivencia a partilha? Mas a partilha não pode ser somente do dinheiro, né? Não podemos nos prender a uma vida de comunidade somente de dinheiro. É lógico que o dinheiro precisa entrar na igreja porque temos as contas de água, temos as contas de luz, né? Tem os gastos na paróquia ou na igreja evangélica, tudo isso requer dinheiro. E quem é que vai trazer esse dinheiro? Não cai do céu, né? Então, se o dinheiro não cai do céu, é preciso que os irmãos também partilhem o dinheiro também de forma de dízimo ou de forma de oferta ou de forma do ofertório na missa, né? Dependendo da sua religião, é importante também ter essa partilha do dinheiro porque a igreja precisa também de se manter em pé. E também tem as dimensões do dízimo, a dimensão social, a dimensão evangelizadora, a dimensão predial, tudo isso. Então, temos também as dimensões do dízimo, que se você tem esse conhecimento, não vai dar pra mim trabalhar as dimensões do dízimo aqui, mas se você tem conhecimento, se você quiser nos ajudar colocando aqui nos comentários quais são as dimensões do dízimo, você pode colocar que aí já estará ajudando outras pessoas a se interessarem, né? De pesquisar ainda mais e também ver seu comentário, deixar aquele joinha, like no seu comentário, beleza? E também temos a oração e também a perseverança. É igual a igreja doméstica da nossa família, né? Na família tem oração? Tem. Na família tem que ter amor? Tem. Na família tem que ter partilha? Tem. Na família tem que ter perseverança? Tem. Na igreja a mesma coisa. Já falamos do amor, já falamos da partilha, a oração nem se deve falar porque isso é o fundamental para todas as igrejas, né? Tanto na missa como no culto, há sempre um momento de oração, né? A oração litúrgica, a oração pastoral, né? A oração de culto a Deus, né? É muito bonito quando nós vemos nossos irmãos evangélicos dizendo eu vou para a casa do Senhor para adorar o Senhor. Olha que maravilha, né? Adorar o Senhor é tudo de bom, meu irmão, minha irmã. Nunca deixe de vivenciar isso na sua vida. Adore sempre ao Senhor, seja no culto, seja na missa, afinal, o Senhor nos quer em comunidade para quê? Para quê? Para estarmos a caminho da salvação, né? A caminho da salvação é o que vai nos dizer o Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 47 E o Senhor cada dia lhe juntava outros que estavam a caminho da salvação. Legal, né? Então, meus irmãos, também só relembrando que aqui em cima sempre vai estar passando uns cards. Esses cards aí são temas de vídeos sugeridos do canal. Você pode vir aqui e dar um clique aí e aí você será encaminhado para uma playlist onde tem muitos vídeos bons, muitos vídeos legais, doutrinares, vídeos de turismo, de tanta coisa boa. Então, clica aí também nos vídeos sugeridos para que você conheça outros vídeos do canal e no final deste vídeo vai aparecer aqui na sua tela muitos ícones. Esses ícones aí também são vídeos para que você possa conhecer outros vídeos do canal. Quer conhecer outros vídeos? Clica aqui nos ícones e vai aparecer os ícones aí para você e você vai conhecer outros vídeos do canal e com certeza saiba de uma coisa, todos os vídeos lhe trará edificação pessoal, comunitária, social, familiar. Ok? E bem aqui assim ou bem aqui assim sempre vai aparecer uma bolinha com o símbolo do canal e que de hoje nessa bolinha, nessa esferazinha é onde você pode também estar se inscrevendo no canal. Ok? Então, sem mais delongas, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão participando do canal e que de hoje e finalizar este vídeo dizendo que se o senhor instituiu essas duas formas de vida em comunidade que é a família e a igreja é claro que é porque ele quer ele quer você participando. Então, nunca abandone sua família. Lembre-se nos momentos de crise a sua família é a sua primeira igreja. A sua família é um projeto de Deus. Não adianta você ir para a igreja só os filhos ficar. Não adianta você mandar os filhos e você ficar. Tem que ser todos juntos, né? Desde pequenininho para não ter problemas na fase adulta dos seus filhos, né? Então, ser igreja é isso. Ser igreja é ser família. Ser igreja é ser comunidade. Viva uma vida de família. Viva uma vida de comunidade. Porque Deus instituiu e é lá que Ele lhe quer. Nem tudo vai ser marra de rosas. Nem tudo vai ser bom. Somente bom. Há os momentos de crise. Há os momentos de dor. Há momentos em que você vai chorar. Vai chorar. E vai chorar porque vão te magoar. Porque vão te fazer sofrer. Porque muitas vezes vão até te humilhar ou querer te expulsar da família ou da comunidade. Mas nunca se deixe abater. Porque Deus te quer lá. E você não estará lá por causa das pessoas. Mas por causa de Jesus. Então nunca esqueça dessas palavras. Deus lhe quer em uma vida de comunidade. Porque também Ele é comunidade. meus irmãos eu peço que você feche seus olhos neste momento. Eu gostaria de fazer uma breve oração e finalizaremos o nosso vídeo. Senhor Deus abençoe estes meus irmãos que estão assistindo este vídeo. Nesse momento estão de olhos fechados. Senhor vem com o teu Espírito Santo sobre estes meus irmãos. Fazer com que você continue falando ao coração de cada um deles Espírito Santo aquilo que deixei de falar aquilo que eu não consegui me expressar que o Senhor continue falando ao coração deles cada vez mais e cada vez melhor. Venha Espírito Santo sobre cada um dos meus irmãos abençoa-os fazer com que tudo isso possa ficar em seus corações eles possam refletir possam ser tocado pela tua ação possam ter uma vida de comunidade e que o Espírito Santo possa abençoar a sua casa a sua família a sua comunidade e o Espírito Santo de Deus possa descer sobre cada um de nós nesse momento Deus abençoe a cada um de vocês a todos nós e o Espírito Santo nos abençoe hoje sempre em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito Santo Deus abençoe a todos nós amores amores Tchau.